E aí, pessoal, e a segunda-feira começa com muitos nomes especulados pra qual posição? A lateral-direita, nossa principal carência nesse início de temporada. Vamos a eles, os nomes que se pode dizer de cada um deles. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, eu quero que você fique com esse recado aqui da Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor pra você. Portanto, entre agora aqui no WhatsApp que está na descrição desse vídeo e converse com a Mais Ágil. Mais Ágil é a solução, nada de FGTS parado por lá. Gente, foi aberto o mercado. Denis Abraão falou na coletiva pós-jogo no sábado e Roger também deu o indicativo. Nós sabemos das carências do Grêmio. Eu trouxe ontem os cinco nomes ou as cinco posições que o Grêmio procura. E ontem mesmo surgiu forte as especulações relacionadas ao lateral-direito. A informação é, o Grêmio contratou o lateral, falta o anúncio. Bom, o que a gente sabe de nomes que estão sendo especulados pra lateral-direita? Eu já ouvi vários. E eu vou esclarecer um a um destes nomes que foram especulados e que a gente tem algumas soluções já. Primeiro deles, Edilson. Edilson, 35 anos, uma linda história com o Grêmio, campeão da América em 2017. Já havia passado pelo Grêmio lá no ano de 2010, 2011. Edilson é um jogador que tem o carinho do torcedor. Como eu disse, 35 anos. Um jogador veterano. Jogou o ano passado no Havaí. Saiu do Grêmio de forma um pouco complicada naquele episódio. Indo pro Cruzeiro, forçando a sua saída pra ir pro Cruzeiro. Pois Edilson, e eu conversei com os dirigentes, todos esses nomes que eu vou passar são nomes que a gente falou oficialmente. Eu falei com o Sérgio Vasques oficialmente sobre esses nomes. Edilson foi negado. Não vem Edilson. Outro nome que surgiu forte na especulação. O nome de Marcinho. Lateral-direito do Atlético Paranaense. Vocês conhecem a história, o jogador que era do Botafogo. Bom jogador, tá? Até convocado pra seleção, se não me engano ele foi. É um jogador que tem um episódio muito triste ali. Um acidente de trânsito. Acabou, nesse acidente, matando duas pessoas. A gente agora, esse jogador virou réu no ano passado. Vai ser julgado ainda. A gente não vai aqui colocar. Mas esse acidente acabou sendo fatal pra duas pessoas. E teve, sim. Isso mexe com a carreira do jogador. Tenho certeza que a cabeça do jogador tem que colocar. Neste momento, esse jogador tá afastado. Ele tem 25 anos, pertence ao Atlético Paranaense. E parece que o Petralha se incomodou com alguma coisa lá. E ele foi afastado. O status dele aqui, da mesma maneira. O Grêmio não quer esse negócio. Você até entende como bom jogador, mas não quer comprar esse problema pra ele. Então, em princípio, ou melhor, descarta. Não tem nada de em princípio. Descarta Marcinho. Outro nome que tá há tempo sendo especulado é o nome do lateral direito. Daniel Guedes, do Santos. Um jogador que também entra nessa linha de apostas, né? Jogador mais ofensivo. Joga mais na frente. É um lateral de boa técnica, mas que tem dificuldade no terço defensivo. E é outro especulado. O Grêmio nega veementemente também. Diz que esse jogador não faz parte dos planos. Outro nome que eu ouvi forte, e esse circula muito nos grupos de gremistas no WhatsApp, é o nome de Samuel Xavier, lateral reserva do Fluminense. 31 anos. Meio que circulou por muitos clubes do futebol brasileiro. Um experiente. Não acho mau jogador, não. Pelo contrário, acho bom jogador. O Samuel Xavier, pra realidade do Grêmio, seria um belo nome nesse momento. Mas o Grêmio também não cogita essa contratação. Também não cogita esse reforço aqui. Portanto, os nomes que surgiram até agora. Edilson, Marcinho, Daniel Guedes e Samuel Xavier. Não são os nomes trabalhados pelo Grêmio neste momento. O Grêmio que pretende, sim, buscar esse reforço o quanto antes. Lembrando, e é preciso agora posicionar. Esses jogadores não atuam mais no campeonato regional. É preciso posicionar isso. Porque agora é Série B. Então, todo e qualquer contrato que o Grêmio propõe a partir de agora, ele vai servir única e exclusivamente pras 38 rodadas do ano. São 38 jogos. Como o Grêmio tem contratado jogadores por curto período, todos os negócios do Grêmio tem esses negócios que o Grêmio contratou. Tirando o Benítez, que é um negócio que a gente não sabe direito ainda. Parece que o Grêmio tem que, se ele cumprir algumas metas, o Grêmio tem que pagar um dinheiro lá. Tirando esse, todos os outros jogadores são jogadores com empréstimo até o final do ano. Todos eles. O Janderson, o Nicolas, o próprio jogador de São Paulo, são jogadores que o Grêmio vai devolver, entre aspas, depois desse período de empréstimo. Então, dentro dessa situação, não sei se o Bruno Alves está nessa situação, o Orejuela com certeza. Eu não sei se o Bruno está nessa também. Mas o que isso quer dizer? Acho que o Bruno até não está nessa situação. O que isso quer dizer? que é 38 jogos. 38 jogos. Todo e qualquer reforço que o Grêmio está propondo. Então, me parece que essa linha de empréstimo, que seriam esses casos aqui, tirando o Edilson, que está sem clube, esses outros seriam linha de empréstimo, o que aumenta a especulação. Ontem, conversando com outro dirigente do Grêmio, ele me disse o seguinte, César, tem que ter um pouco de cuidado agora, porque como a gente abriu o mercado, as especulações e os oferecimentos aumentaram muito. O Grêmio está tendo muitos jogadores oferecidos. E isso cria uma instabilidade no torcedor, que está preocupado também, porque está querendo ver o time se reforçar, mas está preocupado com os nomes que estão surgindo. Então, se mostrando até um pouco refém deste processo, que é natural. Que é natural. Por quê? Porque agora é hora de oferecer jogador para quem está ali. O Grêmio é um clube que tem uma bandeira importante, que tem visibilidade importante, e vai receber muitos jogadores. Como esses quatro, o Edilson, tem se oferecido, e esses outros três, que estão tentando buscar outros momentos para eles. Porque é preciso dizer, sempre são jogadores que não são titulares e não estão sendo bem aproveitados nos seus clubes. Esse é o modelo de contratação do Grêmio. O Grêmio não vai conseguir contratar nenhum titular de um clube de Série A, por exemplo. Esquece disso. O Grêmio tem que ter criatividade para achar um bom jogador na Série B, e um bom jogador na Série C, para vir aqui e agregar. Não é fácil? Claro que não. Claro que não. É muito difícil até. Só que essa é a posição que o Grêmio tem que ter. O Grêmio tem que ter criatividade, e principalmente, o Grêmio precisa ser assertivo. O Grêmio não pode mais errar em contratações. Algo que errou demais nos últimos anos. Mas não adianta mais a gente olhar tanto para trás como a gente tem olhado. A gente precisa tentar projetar. Portanto, nomes negados. Lateral, me parece a primeira das contratações do Grêmio. Vamos esperar. Qualquer momento a gente volta com informações. César Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.